O que é? Na carreira se fara é fura a boca, se vê da mel e quem é a sua. Ei! Olha que coisa! Oh! Cunha! Chega o banco! Tchau, Maria! Sei como foi simula da show, irmão. Ué, o Castilha entregou, vó. Tu diz que me dá pra tru, a quem é o maior ver, a chope, a gente... A gente do que me dá pra tru. Cê, lhe dá pra tru. Filoj, pois a gente... Por isso eu vou falar que eu fui para tru. Eu vou falar que eu vou pegar e vou pegar. Eu vou pegar... Eu vou pegar. Não tem mais que venha, não tem mais que venha. Não tem mais que venha. Desde o dia, não é? Tore do dia, não é? Tore do dia, é aqui mesmo. Amém! Eu muito mais claro Muito carnal Super parado Trap, tap, tap Por que você inscreveu Por que você continua Mas um chico Porque pessoal Você tem que se inscrever E você quer dizer, eu estou a vida Acho que o cara Vrm Eu achei que você Gulia Agora a vida O que você quer dizer? Ela é bem. Eu já sabia que eu era com essa lhe de fora. O que você quer fazer isso? Mas você sabe que você quer fazer isso? Não sei se você quer. Eu não sei se você quer. Eu não sei... Eu não sei se você quer que você quer. Não há nenhum aqui! Ele vai me botar chichinho! Pítlame! O que é? O que é? Não, mamãe, se lhe amoune! Não dá para ver... Não dá para ver... Você está a fazer com os amigos? Não dá para ver... Não dá para ver... Não dá para ver... Não dá para ver... E ele está gravando ele que tem GPS